E a senhorita por acaso estaria desimpedida? Pois eu estou, embora há pouco tempo. É mesmo? Impossível. Só uma tola abriria a mão de um companheiro como você. Ah, enfim. Estamos todos aqui. Hora de começar. Este golpe não será fácil. Se alguém estiver em dúvida ou não tiver certeza disso, agora é a hora de desistir. Não tem volta. Casa de Leilão dos Borsodes. Seu cofre. Esse é o nosso alvo. Eveline, você entra pela torre quando a patrulha dobrar este canto e solta a corda pra nós. Nós entraremos em menos de cinco minutos. Isso é o bastante? Dá e sobra. Ótimo. Com todos na torre, seguiremos para a casa de Leilão. Não deve ter nenhum guarda lá dentro. Se tiver, temos Geralt e suas espadas. E daí, ao andar de baixo até o cofre. Casimir explodirá a porta do cofre. Entramos nele. Pegamos o saque e desaparecemos por trás por uma passagem secreta. Falei minha parte. Alguma pergunta? Está tudo bonito e tranquilo, mas... E se algo der errado? Muito errado. Você estará por conta própria. Todos estaremos. Simples assim? Não há espaço para amizades nesse ramo. Está bem. Vamos trabalhar. Quero terminar com isto o quanto antes. Nos reuniremos na entrada ao lado da torre, à meia-noite em ponto. E todos, certifiquem-se de não estarem sendo seguidos. Vou avisar o cozinheiro no quartel. E quanto às máscaras? Possuo uma aparência bastante reconhecível. Eu cuidarei delas. Ah, uma última coisa. Se informarem a guarda da cidade ou falarem durante uma bebedeira, considerem-se mortos. E farei com minhas próprias mãos. Se está com tanto medo de alguém abrir a boca, vamos todos até lá juntos, agora. Alguma objeção? Alguém precisa de mais tempo? Vamos indo, então. Vamos começar. Ótimo. Só uma patrulha. A sua mistura deve ter funcionado. Eveline, está pronta? Está brincando. Claro que sim. 3, 2, 1... Está livre. Em frente! Malditas aves da cidade. Me cagando por tudo. De novo. O quê? Vou mostrar para esses merdas. Os vexias estão dando a bala. Temos um minuto. Andem! Droga. Deveria ter me explodido em pedaços, com o cacete e tudo. Deveria ter me explodido em pedaços. Quem diria agora? Maldito seja! Você falou que não teria ninguém lá dentro! Parece que meu informante se enganou. E isso é tudo o que tem a dizer? Quase quebrei meu pescoço! Você sabia no que estava se metendo. Isso não é hora para discutir. Não é a melhor hora mesmo. Mas discutimos isso mais tarde. Pode ter certeza disso. Ao seu dispor, camarada. Um guarda pode significar vários outros. É melhor sacar a espada. Não. E agora? Ninguém morre. Eu avisei desde o começo. Está bem. Vistam as máscaras e vamos! As cartas devem ser velhas. A corda também parece ser. Foi amor de verdade. E olha lá quem apareceu. O Gacito. Chegou bem na hora do rubo. Tudo limpo por hora. Eu posso até não xingar, mas não garanto que o George não vai xingar também. Os meus estão abertos. Já vi várias coisas que levaria comigo com o maior prazer. Agora não. O que está baixo? Sim, mas poderemos aumentar o preço e... O que foi isso? Guardas! Guardas! Bem, então é isso. Estamos fritos. Você tinha dito... Olha, eu garanto que eu não vou xingar, mas eu não garanto nada o Geralt, tá? Sabe como é que o Geralt é? O cara é bruto. Sua mãe inteira, Grotele! Sua mãe inteira, Grotele! Tentei que rouba, assim! Vai queimar outras comidas na chapa, hein? Empeça, Lu! Ele não pode fugir! Fugiu... Isso deu muito ruim, cara. Isso porque o Gerardo tinha falado... Eles se drangaram. Puta merda! Droga! Soltem suas armas! Vocês não têm escapatória! Talvez não. Mas temos reféns. Misericórdia, mestre! No três nós entramos. Um... Dois... Vamos? Mais um passo e pessoas vão morrer. Espere um segundo. Devemos negociar. Quais são as exigências? Para libertar os reféns. Conseguem nos ganhar mais tempo, Geralt? Temos uma exigência. Afastem-se da casa de leilão. Sabe que não posso fazer isso? Pode sim. Só não deseja fazer. Assim como posso matar um refém. Só faço o que eles pedem. É bom, né? Eufone, né? Acalmem-se. Ninguém será ferido, está claro? Claro e simples. Retire seus soldados e se afastem. Assim todos vivem felizes para sempre. Eu repito. Isso não é uma opção. Precisamos negociar. Alcançar um acordo. Vou deixar isso claro. Não é uma feira de alimentos. Não há negociação a ser feita aqui. Vidas estão em jogo. Eu entendo. Eu juro. Mas... Nada demais. Vou contar até três. A partir daí cabeças vão morrer. Que os deuses tenham piedade. Faça o que ele pede. Você me deixou sem escolha. Dois. Ataca! Deu. Edit. Estou no primeiro. Dish. Fácil. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eita. E assim nasce novo Darth Vader. Tchau. 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 E achar as outras duas peças daquela armadilha? Malditas velas. É, agora nos estarão aqui em breve. Droga, a passagem secreta, onde é? Sim, né? Ah, ar passando pelas rachaduras. A passagem deve ser por aqui. Como vou abri-la? Não, 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 não. Na hora certa, agora é só sair daqui. Quem diria Jerk em Tomb Raider, o ladão de tubo? Sacrágica, a menininha ficou sem nada, e a gente nunca entrou sem ela. O mais certo é levar alguma coisa para a menininha, né? Quem diria Jerk em Tomb Raider? Fica fora do meu caminho, honra e apátria! Ah, Chibro, aí tem que consertar minha espada que eu sempre me esqueço disso. Saudações novamente. E aí, conseguiu um trabalho em... ... ... ... Até logo. ... 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 Senhor, tudo bem. O que você tem para mim? A casa de Max, por sorte, assim como o pedido. Ah, Horst deve estar furioso. Ele não está. Não. Ele não está nada, exceto o morto. E seu irmão, o mesmo. E mais alguns também. Culhões você tem. Mas não achei que tinha estômago para um massacre. Ah, acho que tenho estômago para mais um. Assim que seu desejo final for realizado. Você realmente não gosta de mim, não é? Odeio quando os sabichões tentam me usar. É por isso que ambos os irmãos estão mortos. E o motivo pelo qual você devia agir com cautela. Entendi. Agora tenho um conselho para você. Os borçodes não valem as suas lágrimas. Aqueles filhos da puta. Os borçodes. Qual sua desavença com eles? Te chutaram para fora de um leilão? Pior. Eles me despejaram de minha casa. Quer mesmo saber? Não teria perguntado se não quisesse. Ah, abusado como sempre. Minha família tinha umas dívidas. Um investimento ruim numa serraria. Um ano de colheita ruim. Uma ação judicial perdida. Sabe como é? Tudo que está ruim pode piorar. Precisávamos de umas semanas para nos recuperar. Mas Roche Borçode adquiriu nossa dívida. Toda ela. Ordenou que fosse paga imediatamente. Implorei. Supliquei. Rasguei minha camisa em sua porta. Ah, foi como falar com uma parede. Fui ao leilão. Aqueles merdas compraram a espada do meu pai. A máscara funerária da minha mãe. Os arreios do cavalo do meu irmão. Ah, Roche faturou muito vendendo nossas relíquias. Não me surpreende a animosidade que sente por ele. Isso foi só o início. Os pais da minha ira e souberam da desgraça da minha família. E nosso noivado terminou. Encontraram outro pretendente. Um do outro lado do mar. Que raiva. Pensei que ia pirar. Fui à taverna. Bebi uma rodada. Duas. Entrei numa briga e pedi outra caneca. Então... Então pedi ajuda ao sujeito errado. O que aconteceu depois? Ah, o que aconteceu depois, bruxo? Foi um grande monte de merda. Então, por que está aí de pé? Ainda precisa de algo? Hora de dizer qual o terceiro desejo. Um momento, Geralt. Eu devo cuidar de algo. Aí conversaremos. Você aí, tire agora o arenque do barril. Vamos, sem perder tempo assim. Agora, pronto para ouvir. Ou ainda não dá a mínima para o que eu tenho para dizer? Tô pronto. Tô ouvindo. Ótimo. Você vai voltar para seu Lorde e falar o seguinte. A proposta dele foi ousada e me feriu profundamente, pois eu respeitei a lei sagrada da hospitalidade e não irei me curvar à máxima de um camponês sujo. Entendeu? Irei visitá-lo em breve para testar sua vontade em se adaptar. Então, você parte para me anunciar e não poupe o cavalo. Entendeu? Sim, entendi. Deem um cavalo para ele e deixem partir. Vamos, bruxo. Precisamos conversar lá fora. Os Zofires acreditam que só se discute assuntos importantes ao ar livre, com os deuses como testemunhas. Completei dois de seus desejos. Hora de conhecer o terceiro. Confiante, não é? Orgulhoso. Certo de suas forças. Destemido. Terceira tarefa, se não se importa. Mutações. Elas tiram suas emoções. Diga-me, você já amou? Digo, amou de verdade? Sim, já amei. Podemos voltar ao assunto. Talvez pudéssemos sentar lá dentro, bater um bom papo e beber. Beberemos quando o trabalho terminar. Temo que seja impossível. Triunfe e é o meu fim. Falhe e você não voltará. Terceiro desejo. Ainda estou esperando. Ora, como é teimoso. Certo. Certo. Agora, cavalo para visitar o intrépido. Mas um dos meus homens ficará aqui. Ele saberá como me encontrar. Isso, claro, se você triunfar. Poderia ao menos me contar onde está sua esposa. Em minha antiga mansão, a leste da fazenda de Martin Fule, lhe desejaria que os deuses o acompanhassem. Mas bem, você entende. Adeus, Gerald. Muitos. Muitos. Tchau, tchau.